Pois é, exatamente isso. Nós estamos aqui no Grupo Voluntárias de Cristo e eu estou rodeada de coisas lindas e maravilhosas que são fabricadas por elas mesmas. Aqui mesmo tem uma pessoa trabalhando. Olha aqui o cuidado, o carinho que elas têm para poder fazer essas peças para esse bazar que vai ser realizado agora no dia 6. Tem muitas peças aqui, a gente vai mostrando aí para vocês. Eu estou aqui com a Dona Ivone, gente. A Dona Ivone que é um amor de pessoa e é uma das voluntárias aqui, das Voluntárias de Cristo. Tudo bem, Dona Ivone? Tudo bem. Como é que está sendo os preparativos aí para todos esses materiais? Até que a gente já começou. Começamos no dia 26, já foi tudo preparado e tem muita coisa bonita, nós que fazemos. E é em prol dos idosos, as meninas, né? Tem as que levam a sexta toda, terça-feira, o dinheiro que arrecada aqui do nosso trabalho. E esse bazar vai até dia 6. Começamos no dia 26, a gente vem, a gente divide, eu venho de manhã para trabalhar, para vender, amanhã já vem outras. A gente é tudo dividido, bem arrumado, porque somos todas voluntárias, né? E Dona Ivone, fala para a gente como é para você participar desse grupo, como é para você fazer essas peças tão bonitas aqui? É muito bom. A minha irmã, que é uma das fundadoras, e ela faleceu. E ela vivia me chamando, Voni, vamos trabalhar. E parece que eu não achava, aí vim, mas gosto, não falto. Eu só falto se não tiver jeito. Gosto muito. E o quanto a pessoa a gente fica conhecendo? É muito bom. E o que a gente vai, quem vier aqui para o bazar, o que vai encontrar no bazar, quais são as peças que vão ter aqui? Olha, nós temos pano de prato à escolha. De todo jeito, de todo preço, tudo feito com muito carinho, e não são caras as peças, porque eu acho muito bem feito. São muito boas. E está vendendo bem. A gente faz em maio, né? Dia das Mães, a exposição, a feirinha, e agora no final do ano. E de que hora até que hora que está aberto o bazar até o dia 6? Pois é, pela manhã, né? De 8 horas, parece que no almoço não fecha. Eu acho que fica o tempo todo até 17, 18 horas. Então, o dia todo, preparado para receber todo mundo e vender. Todo mundo, todo mundo que vier, acha tudo coisa boa e bonita. E barata. E barata. Gente, realmente é um cuidado muito lindo. Com licença, eu vou pegar só um aqui para mostrar para vocês. Aqui são pessoas que fazem esse trabalho, que tem anos de experiência, né, Dona Ivone? São pessoas profissionais, trabalhadoras, que fazem isso aqui com muito amor. Que coisa feita com amor é diferenciada, né? É, com muito carinho, muito bom. As peças são lindas. Obrigada, Dona Ivone. Então, fica esse convite para vocês, para poderem estarem vindo aqui conferir. Porque, olha, caminhando um pouquinho mais para cá, tem muitas peças, gente. Eu não sei você, mas eu gosto demais dessas coisas, bordados. Aqui também, ó, tem algumas toalhas muito bonitas e muito bem trabalhadas. Olha a delicadeza dessas toalhas aqui. E tudo com preço muito acessível, tudo com preço muito legal para você estar vindo conferir com uma qualidade muito boa. Lembra dos panos de prato que a Dona Ivone falou, né, Dona Ivone? Olha aqui, esses são os panos de prato que a senhora falou? É, olha, tem essa quantidade enorme. Ali em cima da mesa também são panos de prato, são brancos, muito delicados. Coisa bonita, coisa boa mesmo. Ao gosto de qualquer, ao gosto mais apurado, né? Pois é, você que está precisando de renovar os panos de prato aí da sua casa, já tem onde comprar. Você que está prestes a casar, está prestes a montar a sua casa, também tem aqui uma quantidade enorme, uma variedade de cores, né, bordados, muito bonito mesmo. Fica então esse convite para você, participe e ajude o Grupo das Voluntárias de Cristo aqui de Jataí, porque é uma boa causa, é um trabalho feito com excelência e, é claro, com muito amor. É com vocês nos estúdios. Obrigada. E aí Mas